Quero começar esse vídeo avisando que o mês de novembro vai ser bastante movimentado aqui no canal João Bemol. Eu preparei cinco assuntos pra gente tratar deles para além do óbvio, que seria funções harmônicas, além do óbvio, pentatônicas, além do óbvio, diminutos, além do óbvio, modos gregos, além do óbvio, reharmonização, além do óbvio. Minha motivação pra isso é porque muita gente ouve falar desses temas já populares, entende aquilo como algo muito básico, que já não há mais nada pra extrair daquele assunto, e nisso o sujeito acaba perdendo algumas informações valiosas, que fazem diferença na hora do play, no processo de composição, de arranjo, enfim. As datas das lives estão rolando aqui do lado, então anota pra você não perder, pra você participar aqui comigo, me mandar perguntas aqui em tempo real, beleza? Quero também te convidar pro meu grupo no Telegram, tá bombando, gente, tá massa demais, um bate-papo super interessante, tem rolado por lá. Quero também te convidar a conhecer o meu site, www.canaljoaumbemol.com, lá você encontra o meu curso de harmonia, o Harmonia com Consciência. Meu Instagram tá aparecendo aqui do lado também, acessem lá, que é uma outra via bastante legal de contato que eu tenho aqui com os inscritos. Deixa seu like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal e bora conversar. Gente, o papo de hoje é um assunto amplo, é um assunto que não tem uma resposta certa. Quem sou eu pra querer dar esse ponto final, essa resposta certa, enfim. Eu gostaria muito de saber a sua opinião, saber o que você pensa, né? Então vá assistindo o vídeo e comente, comente uma, duas, três vezes, né? À medida que você achar interessante pontuar alguma coisa, vou estar lendo todos os comentários. Bom, a coisa é sobre os limites da arte, né? O que é, o que não é, o que dá pra ser considerado, o que não dá, com que critérios, enfim. Eu vou começar essa reflexão trazendo algumas informações pra gente botar na balança, tá? E aí daqui a pouquinho eu começo a opinar. Bom, todo mundo já viu que de vez em quando aparece ou algum quadro, ou alguma exposição, que a gente olha pra aquilo e fala assim, gente, não é possível que uma coisa dessas é considerada arte. A primeira explicação, mais óbvia, que todo mundo sabe que acontece, é que isso seja lavagem de dinheiro. Se tem uma coisa que rico faz, é lavar dinheiro. Uma obra de arte cara pode ser usada pra transferir dinheiro através da fronteira e ocultar um ganho ilícito, pode ocultar algum tipo de atividade criminosa, por exemplo, alguma grande quantia que é fruto de fraude, de suborno, de algum desfalque. Não é um dinheiro fácil de você esconder, você precisa esconder esse dinheiro ou fazer ele parecer legal. Você pegar esse dinheiro e depositar numa conta, isso pode gerar ali uma desconfiança na receita. Então, esses criminosos do colarinho branco, vulgo ricos, desenvolvem maneiras sofisticadas de fazer esse dinheiro parecer lícito e comprar, pagar valores exorbitantes em obras de arte é uma dessas maneiras. Então, essa justificativa pra essas peças de arte que mesmo nós que somos artistas olhamos e não conseguimos enxergar nenhum resquício de arte ali, apesar da subjetividade em torno disso, é uma explicação que meio que todo mundo já sabe que acontece, né? Enfim, não tem segredo nenhum. Então, eu tô só mencionando pra esse vídeo não soar ingênuo da minha parte. Mas há outras linhas de pensamento, fatos históricos muito interessantes com relação a isso e muito mais divertidos também que eu quero estar tratando aqui com vocês. Um dia desses eu vi passando esse meme que tá rolando aqui na tela, ele diz Minha irmã trabalha num museu de arte contemporânea. Lá tem uma senhora da limpeza que todos os dias pergunta Isso é arte ou jogo fora? Essa pergunta não aconteceu à toa. Depois da Primeira Guerra Mundial, houve um alargamento do que a gente entende como arte, do que se entende de arte. Até então, qualquer pessoa era capaz de diferenciar. Isso é arte e isso é lixo. Como reação à Primeira Guerra Mundial, surgiu um movimento chamado Dadaísmo, né? Ele surgiu justamente pra denunciar os horrores da Primeira Guerra, usando muita ironia ali, né? Pra expor e protestar contra aquilo. O Dadaísmo consiste ou consistia justamente na negação do que se havia construído em termos de estética artística até aquele momento na Europa, início ali do século XX. Então, se as artes tinham, ofereciam e obedeciam parâmetros estéticos, o Dadaísmo aparece com um objetivo justamente anti-estético. O negócio é a desordem, o absurdo, o caos. Então, a coisa de haver um processo criativo ali que aumente o valor, né? Ou que valorize determinada obra, isso perde o peso pra dar lugar ao conceito que é dado ao objeto artístico em si. Então, se antes a primeira avaliação que alguém fazia a respeito de uma obra de arte era a habilidade necessária, né? Que excelência, nossa, que delicadeza, a riqueza de detalhes, que técnica tem esse artista? Para o Dadaísmo, a análise compete ao conceito que pode haver na obra em si, né? Independente de o artista ser um virtuoso ou não. Como qualquer movimento artístico que alcança algum prestígio ali na sua época, o Dadaísmo passa a servir de base para muitos artistas posteriores, mesmo artistas que não tinham a intenção de protestar contra os horrores da guerra, né? Que foi a motivação inicial desse movimento. Tanto que até hoje, nas mais variadas expressões de arte, esse pensamento segue bastante presente. Inclusive na música, que é a nossa área. Acho muito oportuno, é engraçado assim, mas enfim, mencionar aqui o artista Pietro Manzoni, né? Um artista italiano. E ele tem uma obra chamada Merda de Artista. Que eram 90 latas de cocô. É, cocô dele mesmo. Pois é. E pasmem, a lata número 69 foi vendida por 275 mil euros. Cocô, meu povo. Isso dá, hoje em dia, algo em torno de 1 milhão e 750 mil reais. Mas, numa lata de cocô, tá aparecendo aqui do lado, né? Acontece que o Manzoni queria era justamente satirizar a credulidade desses entendedores, criticar, assim, a gente patética a ponto de gastar montanhas de dinheiro em praticamente qualquer bosta. A dele, inclusive, né? E deu certo. Tendo esse exemplo em mente, gente, eu queria mencionar uma cena da série El Chapo, né? Que conta a história do El Chapo. Foi um grande narcotraficante, apesar dessas palavras não serem boas de falar aqui no YouTube. Explicar rapidinho pra vocês aqui. Tem um personagem que é um político corrupto, extremamente ambicioso. Ele vem de uma origem muito humilde e era homossexual. Acontece que o grupo político dele entendeu que o fato dele ser homossexual poderia ser um entrave pra ascensão política dele. Arrumaram pra ele um casamento de fachada com uma deputada também muito cobiçosa pelo poder. Porém, ela não vinha de origem humilde, não. Ela nasceu ali no meio da aristocracia, tinha traços até físicos, assim, bem europeus. Um trato bem mais moldado pelos costumes das elites, né? Bom, eles se casaram de mentirinha, né? Mas foram morar juntos. E aí, como presente, acho que presente de casamento, eles ganharam esse quadro aqui do lado. Ela quis botar o quadro na sala e ele detestou. Aí, na fala dele, ele diz, olha, isso é uma farsa. Se quiser pendurar isso aí, você pendura no corredor. Aqui na sala eu não quero. Aí, ela respondeu, nossa, mas como penduraram Melendez no corredor? Aí, ele retrucou. Eu não sigo pintores pelos seus nomes, mas pelos seus gostos. E isso parece mais charlatanismo pra ricos. E essa fala, meu povo, faz a gente voltar a conversa lá no Pietro Manzoni, que é o cara que vendeu merda de artista. Ele vendeu a valores insanos justamente pra provar que essas pessoas caem em qualquer conversa mole, travestida de arte. E aí, fica a questão, essa engenhosidade, não a lata em si, mas isso que ele conseguiu demonstrar, não tornaria o conceito como um todo arte? Repito, não a lata de cocô mesmo em si, sabe? Mas o fato dele conseguir, com muita ironia, demonstrar o ponto dele, o objetivo daquilo. Isso realmente me botou pra pensar. Daria uma crônica facilmente, sabe? Um conto que narrasse esse episódio, seria muito facilmente entendido como uma peça de arte. O que o Manzoni fez foi trazer esse conto, que poderia ter sido escrito por alguém, pra vida real. E aí, a gente pode estender esse raciocínio a praticamente todas essas obras de arte patéticas, né? Que aparecem de vez em quando, que a gente fica sabendo aí. Porque é só rico que cai nisso. Aliás, rico e uns emocionados que quer ser cool. Mas depois eu falo disso. Esses dias, um artista recebeu 450 mil reais de um museu pra compor ali uma exposição. E entregou quadros em branco, cara. Tinha lá o conceito disso, enfim, não vem ao caso aqui. Mas a grande sacada pra mim é expor. Expor no sentido de agregar a exposição mesmo. Aquelas pessoas que param na frente ali do quadro em branco e ficam assim com cara de Estou analisando. Ó, muito profundo, realmente. Essas pessoas é que estão sendo expostas. Elas compõem a obra de arte, uma obra de arte cômica. Esse tipo de obra de arte consiste em mostrar que rico cai nessas esparrelas Pela vontade, pelo orgulho, né? Pela vontade que ele tem de ser exclusivo, ou mais evoluído, ou mais sensível que a ralé. A ralé não entende isso aqui que eu tô vendo. Tem um conto que desenha isso muito bem. Chama A Roupa Nova do Rei. A história de um rei muito veidoso, né? De um orgulho muito frágil. Ele recebeu no palácio um falsário que se apresentou como alfaiate. Esse falsário, esse alfaiate de mentira, logo percebeu essa fraqueza do monarca e disse que poderia produzir ele e confeccionar uma roupa extraordinária pra ele, linda demais e com detalhe. somente as pessoas mais inteligentes conseguiriam ver, enxergar essa roupa. Aí o rei já se imaginou todo formoso, ele inteligente como ele se considera, arrasando ali, topou. Passados uns dias, chega aí esse falsário com essa roupa mágica, né? E aí como somente as pessoas com inteligência indiscutível eram capazes de enxergar aquela roupa. Os nobres ali, a redoma do rei, pra se manterem dentro dessa qualificação, faziam de conta que estavam enxergando a roupa. E aí eles teciam lá os melhores elogios, os melhores adjetivos possíveis, mas não tinha roupa nenhuma ali não. Ninguém queria ser taxado de estúpido porque pegaria mal dentro do palácio. Então eles estavam fazendo de conta que estavam vendo. Já sugestionado por isso, o rei quando, entre aspas, viu a roupa, né? Exclamou, ai que trabalho magnífico, que coisa linda. Ele não estava vendo nada ali, né? Mas dizer que ele não via as roupas seria admitir na frente dos súditos dele que ele não era tão inteligente quanto um rei deveria ser. Passado um tempo, o rei foi desfilar com essa roupa em público, né? Pro grande público, pra população ali do reino. Todo mundo estranhou, mas ali por medo ninguém teve muita coragem de reagir. E aí um menino, uma criança, nem inocência, gritou lá no meio, coitado do rei, o rei está nu, né? O rei está nu. Diante disso o povo se encorajou e todo mundo começou a gritar, o rei está nu, o rei está nu. Nisso o falso tecelão já estava longe lá, cheio de ouro, muita grana e tal, e o rei terminou com a vaidade e o peru expostos. Hoje mais cedo eu pesquisando aqui pra montar esse vídeo pra vocês, eu fui notando textos, relatos de diferentes épocas, regiões, contextos e tal. É muito nítido que a vaidade dos ricos sempre foi usada contra eles pra fazê-los de idiotas. Então note que não é a obra em si que tem a arte, mas um conceito maior do que o objeto. A obra é só uma isca pro rico Bocó morder, né? Ele acha que aquilo lá é a obra de arte e paga ali uma furtura pra um negócio que não significa nada, né? A arte de verdade estaria nessa ousadia, nessa engenhosidade pra humilhar quem tem o poder costumais de humilhar os súditos, humilhar quem tá embaixo. E essa é uma motivação muito comum na história da arte, viu gente? Daqui a pouquinho eu vou dar uns exemplos disso. Só que aí, a problemática da coisa no mundo moderno, né? No meio do caminho fica um pessoal que, na real, assim, nem é das artes, mas adora ser o alternativão, né? Cai nessas armadilhas também de tabela. Só pra parecer que entende ou que tem sensibilidade ou que é evoluído. Cabe pensar, gente, sobre o efeito de nós brasileiros sermos um povo colonizado. E o quanto os conceitos de moda, de estética, de bom, de ruim, de bonito, de feio, são vomitados sobre nós e a gente simplesmente engole. Eurocentrismo é isso aí. Cabe dizer, por exemplo, que as elites breganizaram a cultura latina, a música latina. Por quê? Chique é ser europeu e gostar de Beatles, gostar de música francesa, que é uma música, desculpa dizer, gente, mas é uma música infinitamente menos rica e menos interessante do que a música feita na América Latina. Sobre essa motivação de dar um troco às classes dominantes, aos reis, aos políticos, aos ricos, né? Vou dar alguns exemplos pra vocês aqui. Vocês já ouviram falar do jongo, né? O cachambu também, né? Bom, é um ritmo africano, né? Que, entre tantos outros, foi trazido aqui pro Brasil. Ele agregava dança, batuque, enfim. E ele tinha como característica trocar o sentido das palavras pra criar ali um novo vocabulário. E assim, eles passavam a conversar por meio de uma linguagem cifrada. O objetivo disso era, entre outros, diga-se de passagem, zombar dos patrões ou dos senhores, né? Tirar sarro. Um outro bom exemplo disso seria as canções de duplo sentido na época da ditadura, né? Tipo a driblar censura, por exemplo, tipo o Cálice, do Chico Buarque, né? Tem a coisa, é... Você não gosta de mim, mas a sua filha gosta. Um outro caso muito famoso rolou numa festa que o David Bowie deu em 1998, no Dia da Mentira. Ele, juntamente com dois amigos, né? Um escritor, Gordy Vidal e o William Boyd, inventaram um personagem histórico chamado Nat Tate. Escreveram uma autobiografia fictícia, né? Obviamente, sobre esse cara. E aí, nessa festa que o David Bowie deu, ele exibiu lá algumas supostas pinturas desse artista que nunca existiu. E aí, uns dias depois, um jornalista descobriu que isso era uma farsa e publicou uma nota expondo que toda a alta sociedade nova-iorquina ficou lá fingindo, fazendo de conta que conhecia a biografia e que estava encantado com a profundidade da obra desse artista. Posteriormente, eles admitiram que aquilo foi uma brincadeira e expuseram ter achado muita graça de ver a alta sociedade nova-iorquina em pânico por se sentirem ignorantes, por não saberem quem era aquele artista que, na verdade, nunca existiu. Um outro caso também bem famoso, tem a fotinha, está aparecendo aqui do lado, de dois adolescentes que visitaram o Museu de Arte Moderna em São Francisco. E aí, diante de determinadas obras que estavam lá, eles pensaram, bom, isso eu também posso fazer. Acharam lá um cantinho vazio da exposição, um deles tirou o óculos e colocou lá no chão. E em questão de minutos, aconteceu isso aí, ó. Aquele óculos passou a ser uma obra de arte admirada ali pelas pessoas que estavam vendo a exposição. Olha como isso bate com o que eu disse anteriormente a respeito das pessoas que iam lá ver os quadros em branco. A exposição não era o óculos, a exposição eram as pessoas. As pessoas é que estavam sendo expostas. A piada era essas pessoas. Tirar sarro de quem detém o poder sempre foi uma motivação das artes. Então, essas artes muito aleatórias, muito sem nada, muito sem conteúdo, tiram um sarro real, porque quem consome aquilo é rico. Achando que é um puta intelectual, foda, sensível e evoluído, Na verdade, ele está comprando uma roupa que não existe, achando que só os inteligentes veem. Bom, tendo dito isso, agora uma outra parte aqui do assunto. Eu quero pontuar sobre essas expressões, digamos, aleatórias, né, de arte. É que muitas vezes a expressão artística ali não tem a finalidade de comunicar com o público. A finalidade, muitas vezes, é meramente terapêutica para quem está criando aquilo. E aí a gente tem que respeitar. É a arte sendo usada em favor do artista. Então, galera, pega e joga tinta e passa tinta no corpo, isso é terapêutico. E, sinceramente, eu não vejo motivos para não compreender essas expressões como arte também. Porque elas dizem ali de uma alma em ebulição. Pode ser que não seja o quadro que você vai querer pendurar na parede, mas não acho que isso implique em desabonar a artisticidade de uma expressão como essas, entenderam? E agora aqui eu quero deixar a minha opinião pessoal sobre esses limites, né, entre o que é arte e o que não é. Reflexão, mas sem tentar falar rapidinho porque o vídeo já deve ter ficado bem grande. Bom, na minha visão, se há uma condição para que uma obra possa ser considerada arte, é que haja ali um processo criativo, né, uma dedicação criativa. A obra precisa nascer da criatividade de alguém. Então, ser belo, para mim, não é exatamente o requisito. Ter uma mensagem também, para mim, não é requisito. Ser fruto de uma grande habilidade também não é requisito para mim, não. Pode ser simples como pode ser complexo, sabe? Pode ser doce como pode ser amargo também. Pode usar a beleza como pode usar a feiura. Todas essas opções são vias de fazer uma expressão acontecer. Mas, para mim, na minha humilde opinião, o que é indispensável é que aquilo nasça de um impulso criativo e que haja uma dedicação nesse sentido. Uma coisa é eu chegar ali na frente do piano e começar a esmurrar ele, gravar e falar assim, pronto, fiz uma canção, o jeito que ficou, ficou e foda-se. Outra coisa é eu querer usar o caos, usar a assimetria como uma forma de ilustrar algo. Tive um exemplo aqui em primeira pessoa. No meu disco, que acho que a maioria de vocês já conhece, o disco Pitã, a faixa 10 se chama Desterritório. A minha intenção foi ilustrar a mente de uma senhorinha chamada Estamira. Ela já faleceu. Tem um documentário sobre ela aqui no YouTube, tá? É muito louco e muito triste. Realmente desterritorializa a gente, sabe? Porque ela foi uma senhora com seríssimos problemas psíquicos, vivia em sofrimento psíquico há já muitos anos. Passou acho que os 20 últimos anos da vida dela no lixão. Então ela dizia coisas muito desencontradas, mas com alguma sombra de sentido, algumas coisas com muito sentido também. E aí logo em seguida algo completamente incompreensível. Um caos, um completo caos mesmo. E ela é furiosa, sabe? Ela tem... Enfim, vale muito a pena vocês assistirem. Eu tentei ilustrar a dinâmica dessa mente num determinado trecho da canção. Eu quis criar o caos. Mas eu não peguei o piano, meti a mão nele e falei assim, ó, que saiu, saiu, é isso mesmo. Eu me dediquei a criar o caos, a pensar sobre ele, especificamente sobre o caos que a Estamira me apresentou. E eu acho que isso pode elucidar uma arte abstrata bem feita. Não é porque é abstrata que o artista vai simplesmente ligar o foda-se e o que sai, saiu. Precisa haver uma dedicação em estar criando algo, mesmo que aquilo não faça o menor sentido. Estar envolvido com o processo criativo, pra mim isso é fundamental. Quando não tem isso, eu tenho dificuldades em chamar de arte. A não ser esses casos terapêuticos, né, que eu acho que é uma exceção. Essa é a minha humilde visão a respeito dos limites da arte, tá? Eu espero que essa reflexão possa ajudar vocês a pensar a respeito. Espero ter trazido novas percepções, novas linhas de raciocínio e que isso se some às percepções que vocês já tinham antes, né, de uma maneira positiva e potente. Beleza? Então volto a lembrar que vai rolar uma sequência de lives em novembro. Os temas estão passando aqui do lado. Volto a te convidar também pro meu grupo no Telegram. E é isso aí, galera. Um abração e falows!